A primeira pancada de chuva foi ainda durante a tarde, a partir das 6 horas, e foi a responsável por causar alagamentos em vários pontos da cidade, inclusive em locais que antes não haviam registrado problemas. Na rua Coronel Vigílio Silva, próximo a um supermercado, a água chegou à altura dos pneus dos carros, complicando o trânsito no local. Na rua Marechal Deodoro, a correnteza deixou pessoas ilhadas em estabelecimentos comerciais. Como o local está em obras, a circulação de veículos ficou ainda mais complicada devido aos riscos escondidos pela via alagada. Em um estabelecimento na avenida José Remigio Présia, internautas registraram o vídeo da água percorrendo cadeiras que estavam na calçada. Internautas também registraram o alto nível do ribeirão Poço de Caldas, que corta a avenida João Pinheiro. Segundo a Defesa Civil, embora as chuvas tenham preocupado a população, foram registradas apenas três ocorrências. A mais grave delas foi um desbarrancamento no bairro Parque Pinheiros, que veio agravar a situação que começou a se complicar ainda com as chuvas de janeiro. Com pequenos desbarrancamentos, a cratera já chegou às bordas do asfalto. Obrigado.